Tema 10.8.3, decisão do STJ, publicado, vitória do trabalhador. Eu vou mostrar a decisão para você, vou comentar essa decisão e falar também sobre os processos que estão sobrestados ao tema 10.8.3. Então, bola para o conteúdo que eu vou mostrar para vocês a decisão agora. Vamos lá. Meu nome é Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tem um botãozinho aqui para você se inscrever, para acompanhar o meu trabalho, porque a minha missão é sempre trazer conteúdo relevante e atualizado sobre aposentadoria, leis e decisões que impactam diretamente na vida do trabalhador e do aposentado. Bola para o conteúdo, então. Pessoal, então está aqui, no último dia 25, foi publicada a decisão do STJ em relação ao tema 10.8.3. Bom, o tema 10.8.3, conforme eu já tenho, inclusive, vídeo gravado aqui no canal, se você não viu ainda, recomendo que você veja, ele falava sobre a questão da exposição do ruído. Eu vou até ler aqui qual foi a questão submetida a julgamento. Possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sobre condições especiais pela exposição ao ruído, agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido, critério pico de ruído. Aqui está a questão. Já já eu explico para vocês sobre esse detalhe. A média aritmética simples ou o nível de exposição normalizado? Nem. Em relação a isso daqui, eu já tinha comentado em alguns vídeos que nem todos os processos, nem todos os processos, necessitavam ficar sobrestados. Então, tem orientando, tem vídeo orientando para que a pessoa conversasse com o advogado, olhasse o PPP, o que está constando no PPP, e traz competição, pedindo aí para que a justiça liberasse o processo para caminhar normalmente. que isso aqui é um caso específico de alguns processos que não estavam de acordo com a legislação em vigor, e o INSS está recusando. Aí a tese firmada, a decisão do STJ, que realmente veio favorecer aos trabalhadores, é a seguinte. Tese firmada. O reconhecimento do exercício da atividade sob condições especiais pela exposição agente no símbolo ruído, quando constatados, veja bem, quando constatados níveis diferentes de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do nível de exposição normalizado nem. Ausente essa informação, ausente, quando não for assim, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, denominado aqui pico de ruído. Então, essa é a questão que foi submetida a julgamento aí, e que deu todo o desenrolar aí até o tema 10.8.3. Desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição agente no símbolo na produção, no bem ou na prestação do serviço. O que quer dizer tudo isso daqui? Quer dizer que, se o teu processo, ele já tinha lá, estava constando lá no PPP, que ele tinha uma aferição, aferição no que se refere, que aqui é a medição do ruído, pela metodologia NEM, não necessitaria, já isso a gente já vem falando há muito tempo, estar sobre o Estado. Não é o caso. O caso aqui se refere a pico de ruído, que o INSS não queria entender. E a decisão aqui do STJ está dizendo o seguinte, que nos PPPs que não estiverem constando o NEM, e que estiverem constando pico de ruído, é para considerar pico de ruído. Ou seja, está dizendo ali, ausente essa informação, ou seja, ausente a informação do NEM, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído. Só que aqui ele coloca um adendo importante que eu quero dizer para você. desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do NEM e na prestação do serviço. O que quer dizer isso daqui? Se o trabalhador, se você, trabalhador, esteve habitual, ou seja, você trabalhou às oito horas, habitual, exposto a esse ruído. E aí o ruído tinha os seus picos. Aí a justiça vai reconhecer. Então a perícia é para ver se você realmente estava exposto a esses picos de ruído. Se você trabalhava oito horas, se você atua... Se o seu trabalho era ali a habitualidade e a permanência que a justiça se refere. Quer dizer, você ia, trabalhou os 25 anos, ou boa parte disso, caso você queira converter, habitual e contínuo. Ok? Deixa eu mostrar aqui, então, como é que está nesse momento o andamento desse processo e dizer como é que vai ficar agora os processos que estavam sobrestados. Bem, exatamente hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, saiu uma nova publicação aqui, às 15h33, juntada de certidão. Certifico-se que, em cumprimento à decisão da submissão do presente recurso ao procedimento do artigo 1036 do Código do Processo Civil de 2015, foi encaminhado o inteiro teor do acórdão publicado via malote digital e e-mail, conforme decisão da presidência da primeira sessão, foi encaminhado à presidência do Superior Tribunal de Justiça, a STJ, ao presidente, aos senhores presidentes dos tribunais regionais federais, ou seja, todos os tribunais, tribunais de justiça do Estado e do Distrito Federal, dos Estados e do Distrito Federal, à Turma Nacional de Uniformização, a TNU, ao NUGEP e aos senhores ministros componentes do órgão julgador. O que isso quer dizer? Que essa decisão do STJ, de que é para considerar agora o pico de ruído, caso o PPP não tenha informação sobre a medição, ou a metodologia da medição, ou esteja constando lá que é pico de ruído, é para considerar o pico de ruído, essa decisão foi encaminhada a todos os tribunais do Brasil. Ou seja, isso quer dizer que foi decidido, foi publicado e foi informado a todos. Como que fica agora, como que ficam os processos que estavam sobre o Estado? Ao meu ver, não devem ficar. Todos os processos devem continuar normalmente, devem tirar a questão do sobressamento de todos os processos e continuar aí o seu processo, o seu trâmite normal dentro da justiça. Porém, tem um detalhe. O INSS ainda pode entrar com recurso. Ele pode aí apresentar o recurso do embargo de declaração, subir para o STF, alguma coisa. o que eu acho um pouco difícil. Mas tem sim essa possibilidade. Tanto é que ainda cabe a questão do recurso. Então, mas mesmo assim, os processos deverão caminhar normalmente. Espero ter ajudado. Então, pessoal, a gente vai estar acompanhando por aqui novas informações. E quando surgir novidades aí, a gente volta a informar novamente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.